Quando começamos a fazer pedidos conscientes do que queremos, a nossa força de criação aumenta. Na verdade, eu até usaria uma outra forma para explicar isso. Quando eliminamos os nossos bloqueios, quando limpamos o lixo emocional que carregamos desde pequenininhos, nós começamos a ficar mais leves e isso significa mais sutis, mais luz, fótons. E é lá, nessas vibrações mais sutis, vibrações de alta frequência, limpas, tomadas pelo amor, pela alegria, pela gratidão, pela apreciação, que está vibrando os teus sonhos. Como? Como você quer realizar os teus sonhos vibrando vitimização, depressão, angústia? Não acessa, não consegue acessar, porque os teus sonhos vibram em uma determinada frequência, x hertz.